Bem, no dia 27 de agosto, comemoramos o dia do corretor de imóveis. Eu quero aqui dizer a minha gratidão a toda essa classe que sempre promove às pessoas a facilidade, tanto para quem quer vender, mas principalmente para quem quer comprar. Principalmente quando a pessoa está comprando o seu primeiro imóvel. É um momento inesquecível na vida. Então, meus parabéns a todos os corretores de imóveis, através do Cresce São Paulo, no qual eu tive oportunidade em alguns momentos de estar e onde fui muito bem recebido. Quero deixar aqui meus cumprimentos a todos os corretores de imóveis.